Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do programa do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro do CEAM, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a cientista política Ananda Witte Marques. Vamos revisitar a sua formação e ressaltando os seus trabalhos na área da ciência política. Nossa convidada é graduada em ciência política pela Universidade de Brasília, onde também obteve o seu mestrado. Fez vários cursos ligados à antropologia na Université Catholique de l'Est, na França. Atualmente é doutorada em ciência política da Universidade Federal de Minas Gerais. É pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, o NEPEM, da UFMG, e suas pesquisas direcionam-se à violência política contra mulheres e à participação política feminina na América Latina. Muito obrigado, Ananda Witte Marques, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua educação básica e superior e nos contar a que a levou ao desejo de ser uma cientista política. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Eu agradeço esse convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Bom, pensando assim, na minha educação básica, ela foi toda cursada na mesma instituição. Era uma... a INH, era uma instituição de ensino privado, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu fiquei lá do pré até a conclusão do ensino médio, então foi realmente uma época de construir laços muito fortes com os colegas, enfim, aquela coisa de conhecer pela vida toda as pessoas. Para mim, foi muito importante que era uma instituição que tinha disciplinas, assim, preocupadas com a nossa formação enquanto seres humanos de uma forma mais integral, né? A gente tinha disciplinas de pluralidade cultural, de convívio social e ética. A gente tinha professores de sociologia e filosofia e história muito comprometidos com a formação de jovens, adolescentes, né? Com o senso crítico. Então, foi muito importante isso para a formação e também a estrutura da escola tinha aula de poesia, aula de teatro. Então, naquela época, eu ficava transitando, né? Nesses cursos. Para mim, foi muito bom crescer com essas oportunidades. E tudo isso, claro, é numa cidade do Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, né? Mas, assim, com pessoas que tinham a mesma formação cultural, vinham de pontos de perspectivas muito parecidas, né? Por mais que cada perspectiva seja única, ainda eram muito parecidas, as famílias eram dos mesmos lugares. Então, quando eu fui para a Universidade de Brasília, para a Universidade Pública, né? Foi um mundo, assim, que se abriu diante dos meus olhos. Eu decidi, pensando, agora fazendo esse exercício de tentar pensar como que eu decidi ser uma cientista política, política. Acho que, por um lado, tem uma questão de que, em casa, os debates, conversas, política, sempre foi uma fonte de conversa e de diálogo. Nunca foi um tema que a gente evitou ou que a gente não teve interesse. Então, dentro de casa, com meus pais, isso sempre foi muito presente. Também tenho memórias, assim, de infância em comícios, assistindo debates. Então, assim, para mim, isso acho que pesou na decisão. E também, eu era muito nova, né? Tinha 17 anos. Acho que na escola, eu ainda estava naquele momento de aprender um pouco mais sobre a história política do Brasil, história política da América Latina e querer aprender mais, né? A gente vê um panorama geral na escola e aí eu queria saber mais. E achei que o curso de ciência política ia me trazer as ferramentas necessárias para compreender o mundo do jeito que eu queria. E, claro, que também ainda tinha aquela dimensão bem sonhadora, que quando a gente vai entrar na graduação, está ali querendo escolher um curso que a gente vai mudar o mundo. E aí, eu acho que teve esse aspecto naquela época. Mas, assim, a educação superior, a graduação na Universidade de Brasília foi transformadora, né? A UNB possibilita que a gente transite entre os cursos, construa pontes entre as disciplinas, esteja sempre em contato com pessoas que estão vindo de outras áreas. Isso é muito, muito enriquecedor. E isso tem que contar com a atuação, a possibilidade de se engajar na extensão universitária, né? Boa parte da minha graduação foi... Eu estive envolvida num projeto de extensão da ciência política, que era a política na escola. E essa oportunidade, né, de fazer uma atividade prática, para além do conhecimento teórico, foi fundamental. Acho que é isso, assim, o panorama geral. Eu presumo que, na sua infância, juventude gaúcha, né, esses debates políticos foram importantes, porque nós tivemos figuras gaúchas importantes na história política do Brasil, né? O presidente Getúlio Vargas, o nosso presidente João Goulart, Eonor Prisola, etc. Amanda, você poderia destacar os principais pontos abordados em seu trabalho de conclusão de curso de graduação na UMIB, intitulado Projeto de Reserva de Assentos para Mulheres na Câmara, Discussão, Tramitação e Rejeição? Sim, claro. Bom, esse projeto foi um tema de pesquisa que eu cheguei em 2015, 2016. Naquele momento, o Brasil ocupava a posição, num ranking mundial de mulheres no parlamento, o Brasil estava na posição 155, com 9,9% de mulheres na Câmara dos Deputados, e com 16% de mulheres no Senado. Hoje, o Brasil está, assim, um pouquinho melhor, então foi para a posição 143 do ranking, tem 14,6% de mulheres na Câmara e 13,6% de mulheres no Senado. E aí, nessa pesquisa, o objeto desse estudo foi uma proposta de reserva de assentos para mulheres, que ia reservar assentos na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas dos Estados, nas Assembleias Municipais, nas Câmaras Municipais e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? E aí, o projeto começou com uma ideia de reservar 30% de assentos para mulheres, e aí seria uma reserva progressiva, aumentando em 5% a cada eleição, até chegar à paridade. Essa proposta foi debatida na Comissão Especial da Reforma Política, em 2015, depois, como a comissão não concluiu os trabalhos no prazo, a proposta foi apresentada, votada e rejeitada no plenário da Câmara. Quando ela foi para o plenário da Câmara, ela já tinha recuado muito, ela tinha ido para uma reserva de 10%, seguida, no próximo ano, de 12% e 15%. Então, ela já tinha sofrido uma grande mudança e, mesmo assim, ela foi rejeitada. E aí, para essa pesquisa, o que me guiou foi querer entender como que a proposta foi originalmente construída, como que ela foi sendo reformulada a partir das barreiras que foram encontradas, e quais os argumentos que foram sendo mobilizados para sustentar a proposta e para atacar a proposta. E aí, para fazer isso, eu passo por, começo, assim, fazendo uma discussão teórica do conceito de representação política, o que se entende por representação, quem são os representantes, o que é representado, qual é a relação entre representantes e o conteúdo da representação, para chegar a um argumento mobilizado por teóricas políticas feministas, de que quem são os representantes tem impacto no conteúdo da representação. Então, se tivermos mais mulheres eleitas representantes, além da gente aprimorar uma dimensão descritiva da representação, ou seja, a representação política vai descrever melhor a nossa sociedade, afinal, as mulheres não são só 9% da sociedade, ou 14% como hoje, estão 50%, então, a gente vai aumentar essa dimensão, mas também a dimensão subjetiva da representação, então, aprimorar o que chega ao espaço da representação formal. Então, eu faço esse debate, passo por um outro ponto importante, muito caro, para o feminismo e para a teoria política feminista, que é essa criação de uma dicotomia entre a esfera pública e a esfera privada, como se elas fossem independentes uma da outra, mas, na verdade, elas são dependentes e a esfera pública, tal como ela é pensada, só é possível porque ela depende de um trabalho na esfera privada, então, à medida que as mulheres vão chegando no espaço da política formal, no espaço da esfera pública, elas mostram como que aquele espaço também não foi nem pensado para elas, foi pensado para homens que dependem do trabalho de mulheres na esfera privada, então, passo por essa discussão, e aí, o ponto principal do trabalho é ver como que foi o debate, tanto na Comissão Especial da Reforma Política, quanto no plenário, e quais os argumentos mobilizados, e aí, vejo que o argumento, o conceito mais mobilizado dos dois lados é a igualdade, só que são ideias diferentes de igualdade, compreensões diferentes de igualdade, da posição contrária, é uma igualdade formal, ela se restringe a isso, e na posição favorável, eu entendo como mobilizando uma ideia de igualdade mais integral, uma igualdade substantiva, né, então, é isso, sim, que eu passo nesse trabalho. Ananda, em 2019, o seu mestrado na Universidade de Brasília, defendeu a tese dos caminhos para a paridade, inclusão democrática, chachavarme e despatriarcialização do Estado plurinacional boliviano. Poderia destacar os principais pontos deste trabalho? Sim, bom, esse trabalho, né, eu cheguei nesse tema depois de ter olhado para a participação política de mulheres no Brasil, e aí olhei para a Bolívia, um país vizinho, e vi que, na época, naquele momento, em 2016, a Bolívia estava em segundo lugar no ranking mundial de mulheres no parlamento, no mundo, né, e hoje está em terceiro, e fica atrás da Ruanda e de Cuba. Então, hoje a Bolívia tem 53% de mulheres na Câmara, de deputadas, e se não me engano, são 46% de mulheres no Senado, mais ou menos isso, e aí fiquei querendo entender como que esse país tinha esses números, né, vi que a Bolívia tinha uma lei de paridade de gênero, e aí eu quis entender como que essa lei foi, como que se chegou nessa lei. Aí eu faço aqui um parênteses para explicar como que funciona a paridade de gênero na Bolívia. Os princípios da paridade foram incorporados na Constituição Política da Bolívia de 2009, e aí depois os meios práticos para ela foram implementados através da Lei de Regime Eleitoral de 2010. E aí nessa lei se estabelece que as listas para a eleição de candidaturas, né, para a eleição de senadores e senadoras, para a eleição de, para a Câmara de Deputados, para as assembleias departamentais, regionais e municipais, todas essas listas têm que ser, têm que ter paridade de gênero. Aí na Bolívia as listas são fechadas, né, no Brasil a gente vota no candidato, na Bolívia o partido apresenta a lista já fechada, e aí ele tem que apresentar uma lista alternada, é encabeçada por uma mulher, e aí tem uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, e aí é o contrário para os titulares, para os suplentes, cada titular mulher tem um suplente homem, cada titular homem tem uma suplente mulher. Então é assim que funciona, e aí eu quero entender como que isso foi possível, envolver os caminhos da paridade, como o título fala, por uma via institucional, então os passos que foram sendo dados, mapeio as leis que precederam a lei de paridade, e por uma via dos sentidos que foram sendo atribuídos à paridade de gênero. E essa via dos sentidos, ela está muito relacionada com a via institucional, porque na medida que são dados novos passos na implementação da paridade, novos sentidos vão sendo incorporados, e também esses sentidos refletem as alianças que vão sendo feitas. Então nessa dimensão dos sentidos, eu vejo três eixos principais, que é a paridade de gênero como um princípio básico para a democracia, então não mais pensando sobre, não só pensando sobre as dimensões da representação, mas como aquele momento da Assembleia Constituinte, de uma nova Constituição do Estado, que se estava refundando o Estado, para esse Estado ser democrático, ele tinha que ter 50% de mulheres. Afinal, nós mulheres somos 50% da população, também temos que estar de forma paritária no espaço da política. Então esse argumento é básico para a democracia, ponto final. E aí é um argumento que relaciona a paridade de gênero com o tchatchawarmi, que é um conceito que pode ser entendido como uma ideia de complementaridade de gênero indígena, essa ideia de que homens e mulheres têm que estar presentes de forma paritária em todas as esferas da vida. E por fim, uma dimensão da paridade de gênero como possibilitando a chegada de uma agenda política de mulheres, então como representação substantiva. Mas, para entender essas dimensões, eu tenho um capítulo inteiro da dissertação explicando o contexto político da Bolívia. Então, era um cenário de reposicionamento das identidades, das culturas e das tradições indígenas, originárias e campesinas do país, onde elas estavam protagonizando as lutas contra governos neoliberais, contra uma agenda de privatização da água, de privatização do gás. E protagonizando essa luta, era um momento de ampliação dos horizontes democráticos. Então, a entrada de novos atores políticos na esfera institucional, foi o momento que foi a eleição do Evo Morales como primeiro presidente indígena da Bolívia também, que tem um valor simbólico muito grande. Então, isso fala muito de quais foram as narrativas associadas à paridade de gênero. Então, em um cenário onde se buscava a descolonização do Estado, e falar de paridade de gênero podia ser visto como uma ideia imperialista, uma ideia que vinha de fora. E aí, o tchatchawormi era um conceito originário, um conceito que vinha da Bolívia, que expressava, que tinha o potencial de expressar essa ideia de paridade de gênero, de presença igual de homens e mulheres no espaço político. Então, acho que esses são os pontos principais. Por fim, eu só destaco também que eu chego em vários relatos sobre violência política e sobre dificuldades das mulheres que chegam no espaço da representação política, que vão dando uma dimensão da paridade de gênero não mais só como um ponto de chegada, mas como um caminho para algo mais, que deve levar a algo mais. E esse algo a mais é a despatriarcalização do Estado e a democracia paritária. Acho que é isso. Eu tinha um resumo dos pontos principais. Ananda, recentemente, você ganhou o prêmio ABCP, patrocinado pela ONU Murieles e pela Associação Brasileira de Ciência Política, como o melhor artigo científico sobre política e gênero com o trabalho. Os sentidos da paridade de gênero na Bolívia e os elementos de sua constante transformação. Poderia destacar a importância desse prêmio? Claro. Bom, esse prêmio é uma parceria da Associação Brasileira de Ciência Política com a ONU Mulheres e ele tem como objetivo impulsionar os trabalhos sobre gênero e política e dar reconhecimento a esses trabalhos. Eu acho que é muito importante pensar que o contexto em que esse prêmio tem a sua primeira edição, que foi nesse ano, que é um contexto em que estudos de gênero, mesma palavra gênero, vem sendo sistematicamente descreditados, atacados. Então, esse prêmio vem para mostrar que esses estudos são importantes, é muito importante para nós, enquanto pesquisadoras, termos esse reconhecimento. E eu acho que pela visibilidade que o prêmio traz, ele também tem uma importância em ampliar os nossos canais de comunicação dessa pesquisa com a comunidade externa à academia. Então, que essa pesquisa chegue a cada vez mais pessoas, desperte cada vez mais interesse. E acho que outra importância do prêmio também é a possibilidade dele ir criando pontes entre as pesquisadoras que estão se debruçando sobre esse tema. Então, na medida que a gente tomou conhecimento, quando vê que esses trabalhos são reconhecidos, a gente vai se reconhecendo, se articulando e construindo novas pesquisas. Muito bom. Parabéns pelo prêmio. Arnanda, poderia nos adiantar qual a temática da sua tese de doutorado na UFMG? Sim. Bom, a tese de doutorado segue essa esteira de uma coisa e levando a outra. Então, eu fui para a Bolívia, fiz entrevistas com mulheres bolivianas e, como eu falei, eu fui ganhando relatos... Ganhando, não, mas, enfim, recolhendo relatos sobre violência política contra mulheres, que essas mulheres estavam sofrendo. E aí eu me dei conta que um passo, um próximo passo, depois de estudar cotas para mulheres, paridade de gênero, seria estudar a violência política contra mulheres como uma barreira, mais uma barreira que as mulheres encaram, mesmo depois que elas já adentraram a esfera política. Então, foi assim que eu chego nesse tema, né? Mas o que me guia na pesquisa de doutorado é tentar responder se há algo nas formas de violência política contra mulheres que é próprio de um contexto de recrudescimento de grupos neoconservadores. Então, eu cheguei no tema da violência política, foi em 2018, voltei para o Brasil, a gente estava vendo aquele período de eleições que foram mobilizados muitos discursos violentos, discursos racistas, às vezes discursos misóginos. E aí, um ano depois, na Bolívia, com a saída, no momento da saída do presidente Evo Morales, do ex-presidente, também houveram muitos protestos que foram, repercutiram muito, cenas de violência, cenas racistas naqueles processos, e cenas de violência contra mulheres que tinham sido eleitas. E ficaram internacionalmente conhecidas essas cenas naqueles protestos, e aí eu comecei a pensar, bom, a violência política que as mulheres sofriam, ela já existia, mas será que há uma dimensão nova, alguma dimensão própria desse contexto de violência política contra mulheres? Então, é isso que está me guiando para esse estudo. E aí eu venho, estou acompanhando o nosso cenário no Brasil, de eleições, agora municipais, desenvolvendo junto com o núcleo de pesquisas que eu participo, a gente está começando a monitorar, coletar denúncias sobre isso, então, é, mas isso, o resto, são cenas para os próximos capítulos, né? Está bem no início. Amanda, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens para construir caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Poderia, nesse final de programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Claro, eu acho que a mensagem para nós, jovens, né, tem que ser uma mensagem de que, independente do caminho que a gente escolha, seja um caminho na academia, seja uma unidade de possibilidades, né, de trajetórios profissionais, que esse caminho esteja justamente comprometido com a construção de um Brasil mais justo, então, comprometido com o combate às desigualdades sociais, às desigualdades raciais, às desigualdades de gênero, e que, independente de onde a nossa atuação aconteça, que essa atuação seja comprometida com essa atuação, com essa transformação, desculpa. Então, é, acho que é isso, né, a gente multiplicar onde nós, jovens, estejamos, que a gente esteja comprometido com o combate a essas desigualdades e com a transformação do Brasil e do mundo, né? Bela mensagem, Ananda. Eu, o meu nome é bíblico, né, então eu vou ousar, fazer uma profecia e ver você como senadora do nosso país, representando, quem sabe, o nosso Magaúcha, representando o Distrito Federal. E defender essa, para termos justiça social, e uma, e afastar esse preconceito de gênero na política e no cotidiano, né? Então, eu agradeço muito, Ananda, desejo sucesso na sua carreira, tenho certeza que será uma carreira de sucesso. Muito obrigado pela participação. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Suprem. Obrigado a todos que nos acompanharam pela sua atenção e nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá!